Oi gente, Mônica de novo. Mônica Siqueira, jornalista. Ainda não consegui colocar legenda aqui embaixo. Mas hoje nós vamos falar sobre mão de por aí. Essa é uma expressão muito engraçada que minha mãe usava desde que a gente era criança. Porque ela falava pra gente, vocês vão comer com essa mão de por aí? Como assim mão de por aí? Você sabe por onde andou essa mão? Então é mão de por aí. Você andou por aí com essa mão. Vão lavar a mão. E eu tô falando isso porque tá sendo muito divulgado na mídia a questão do coronavírus, etc e tal. Lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos. Mas eu não tô aqui pra falar de coronavírus. Eu tô aqui pra falar de todos os vírus, fungos e bactérias. A minha mãe mãe não deixava a gente chegar em casa e deitar no sofá da sala pra assistir televisão com a roupa da rua. Era direto trocar de roupa. Ela não permitia isso. Então quer dizer, ela ensinou a gente bons hábitos de higiene. E eu tô falando nisso porque eu ontem tive um... tomei um susto, vamos dizer assim. Porque não são só fungos e bactérias e vírus que a gente pega do lado de fora de casa, não. Em casa também. Eu tava fazendo, ia preparar um frango frito e uma salada de alface e tomate pra comer no almoço. De repente, quando eu vi, eu tava com frango cru e tava com a salada do meu lado alface e tomate preparado pra... Já tava no vinagre, mas eu ia mexer pra poder picar e temperar. Aí eu me lembrei da salmonela. Gente, quando a gente lidar com frango cru, principalmente o ovo também. Tem gente que gosta do ovo, aquele ovo quente ou então o ovo com a gema bem molinha. Corre risco, né? De pegar a salmonela. E... Mas o frango cru, quando... Tudo que você usar pra manipular o frango cru, antes de mexer em vegetais que você não vai comer sem cozinhar, tem que lavar tudo muito bem com água e sabão. Porque senão você pode tá contaminando a tua salada. E depois você não sabe nem por quê. Eu andei pesquisando. A salmonela leva a febre tifoide. É lógico que tifo já tá erradicado há muito tempo no Brasil. Mas quantas doenças estavam erradicadas e tão voltando aí? Né? O sarampo, por exemplo, é um que há muito tempo não tinha. A varíola tá entrando por lá e por Roraima, pela Venezuela, que o pessoal de lá não é vacinado. E então, quer dizer, nós temos que tomar muita precaução com o frango cru na hora de manipular. Mexeu no frango cru, usou uma faca, lava com muita água e sabão. Antes de você mexer em outras coisas, lava sua mão com água e sabão para depois pegar em outros alimentos. Mesmo naqueles que você pretende cozinhar. Porque sabe-se lá, né? Nunca é demais. Então, eu acho que a dica de hoje é essa. A gente tem que lavar as mãos com frequência por por conta de tudo que tá à nossa volta. São fungos, por exemplo. Tem gente que pega micose, né? Tem gente. A coisa mais comum do mundo é pegar micose. Bactérias. A salmonella é uma bactéria. E os vírus em geral, gripe e outros. Tuberculose, gente. Tuberculose não tem vacina contra a tuberculose, não. E o tratamento da tuberculose é chato porque dura seis meses e você tem que tomar uma medicação mesmo assintomática. Porque você fica sem os sintomas da tuberculose logo que você começa a tomar medicação. Aí o sujeito vai e para de tomar medicação. Volta tudo e de novo mais resistente. E eu tenho uma amiga, por exemplo, que demorou um ano para curar da tuberculose. E eu tenho o pai de uma amiga minha que também teve tuberculose, mas ele se tratou direitinho. Então, gente, vamos lavar as mãos. Nada de ficar com a mão de por aí de bobeira, tá? O título desse texto, desse vídeo vai ser mão de por aí. E eu quero todo mundo de mão lavada assistindo o meu vídeo, curtindo e se inscrevendo no canal. Tá bom, gente? Um beijo no coração de vocês.